Como que eu faço na minha vida para que eu deixe de ser omisso e comece a me tornar mais envolvido com a minha gestão financeira? Ter uma função executiva perfeita não vai fazer com que tu te comporte financeiramente da melhor forma possível. Se nós fizermos essa analogia mais uma vez, é como tu ter uma Ferrari e não saber dirigir. Como? Como que pode eu ter uma boa função executiva, ou seja, o meu cérebro funcionar em termos de lógica, de raciocínio, em pleno vapor, só que eu não consegui ter boas decisões financeiras? Eu não consegui controlar meu dinheiro? Eu não consegui fazer fluxo de caixa? Não vence aquele que tem, por exemplo, maior força de vontade, mas vence aquele que se expõe a menores estímulos que levariam ao comportamento disfuncional. Se você está aqui há bom tempo, não precisa nem estar há um bom tempo, pode ter chego aqui há pouco tempo. Mesmo assim, eu imagino que tu já tenha te dado conta do quanto cuidar do dinheiro é um negócio importante. Pensa numa pessoa que não cuida do dinheiro, que é omisso com o dinheiro. Quais são as consequências que essa pessoa tem na vida dela? Principalmente relacionado à qualidade de vida, né? Se a gente vai pensar numa pessoa que é omissa em relação ao dinheiro, essa pessoa vai desfrutar de uma insegurança financeira, de uma dependência, de problemas em relação à sanidade mental, o risco de ansiedade e depressão é muito maior do que uma pessoa que não tenha problema financeiro. Ela vai desfrutar de menor bem-estar, e isso tudo vai implicar na qualidade de vida dela. Por outro lado, uma pessoa que cuida do dinheiro, ela vai ter mais sanidade mental, ela vai ter mais segurança, ela vai ter mais qualidade de vida, e isso tudo é benéfico pra vida como um todo, pra gente olhar pra vida e depois dizer assim, nossa, minha vida valeu a pena, né? Não simplesmente no sentido de, passei a vida inteira sofrendo, 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 não, eu construí uma vida protetiva pra que eu conseguisse viver melhor. E o dinheiro possibilita esse viver melhor. Só que muitas pessoas acabam negligenciando e vão pra esse primeiro grupo que são omissos e que acabam inseguros, com baixa qualidade de vida, com dependência dos outros, com falta de sanidade mental. Dentro desse aspecto, é uma dúvida recorrente pensar, né, tá, se o grupo que é omisso colhe resultados ruins e o grupo que cuida do dinheiro colhe bons resultados, como que nós vamos conseguir ir direcionando do grupo 1 pro grupo 2? Como é que, como que eu faço na minha vida pra que eu deixe de ser omisso e comece a me tornar mais envolvido com a minha gestão financeira? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje e vamos discutir muito sobre as funções executivas, que é um tema muito discutido dentro da neuropsicologia e que casa muito bem com a nossa discussão e a partir da nossa discussão tu vai provavelmente, assim como eu, quando comecei a estudar isso pela primeira vez, levar um choque de realidade, mas não no sentido de choque de realidade, mas uma compreensão do nosso processo de comportamento, do nosso padrão de comportamento que gera uma clareza muito grande das estratégias que nós temos que empregar pra realmente a gente conseguir sair desse grupo 1 e ir pro grupo 2. O que eu vou trazer aqui é uma revelação pra maior parte das pessoas, porque quem não tá nesse meio acadêmico e não estuda essas coisas, provavelmente seja uma surpresa. Uma coisa assim, é sério, eu não acredito. É sério o que tu tá me dizendo? E eu, a primeira vez que me deparei com isso também, disse, não, mas não faz sentido. E aí depois estudando, 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 eu entendi o porquê deste resultado. Portanto, o objetivo do episódio de hoje é meio que, pensa numa janela fechada, que tá com a cortina fechada, e aí aquela janela tá com a cortina fechada, tu não sabe o que tem do outro lado. E num determinado momento, tu vai lá e abre essa cortina, e tu consegue ver o outro lado, e descobre coisas que tu não conhecia, coisas que tu não tinha nenhuma, nem expectativa, assim, porque realmente era uma coisa desconhecida pra ti. Provavelmente o que eu vou trazer aqui nesse episódio hoje, é uma coisa desconhecida pra ti, e que depois que tu tiveres o conhecimento disso, tu vai olhar e dizer assim, faz todo o sentido. Agora, é mais claro, o percurso que eu tenho que caminhar, pra onde eu tenho que subir, o que eu preciso ajustar, pra sair do grupo 1, que é o omisso com o dinheiro, e ir pro grupo 2. Então, essa vai ser a nossa trajetória, no episódio de hoje, espero que tu goste, e espero que esse choque de realidade, assim, também gere em ti essa coisa de, uau, eu estou enxergando isso agora, como há muito tempo já fez comigo, e eu decidi compartilhar esse aspecto em específico aqui no podcast, que eu nunca tinha tratado desses assuntos, dessa forma, né, e eu acho que vai ser de grande valia, que junta, na verdade, conhecimentos que eu já falei em vários episódios. No final do episódio de hoje, tu vai dizer assim, nossa, faz sentido aquele episódio, faz sentido aquele episódio, faz sentido, é como se esse episódio, ele fosse a costura, entre alguns episódios, que eu já trouxe estratégias, e que por vezes, naquele momento, tu não tivesse conseguido, ter a clareza da importância, daquela estratégia, porque tu não tinha tido, esta revelação que eu vou trazer aqui hoje. Mas para que eu traga, eu preciso fazer toda a construção do raciocínio, e é o que eu sempre digo, calma, não fica nervoso, que eu vou trazendo toda a construção do raciocínio, e aí, no final, fica tudo claro. No início parece meio confuso, mas no final, as coisas vão se encaixando. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero aproveitar, e dizer que as inscrições, da minha metodologia PAI, que é uma metodologia de gestão financeira, desenvolvida por mim, quase 14 anos de experiência nessa área, está com as inscrições abertas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, são poucas vagas, porque eu desenvolvo todo um mapa comportamental, e tudo que a pessoa consegue, responde um questionário, e a partir da resposta desse questionário, eu desenvolvo um mapa, para que ela olhe e diga assim, nossa, é assim que eu me comporto com o dinheiro, é por isso que eu ando cometendo os erros, que eu estou cometendo, e a partir desse entendimento, desses erros que eu estou cometendo, eu vou conseguir ter um maior autocontrole, e ajustar os percursos que eu preciso. Então, dentro dessa mentoria, eu dou esse mapa, eu dou esse diagnóstico comportamental, além de olhar individualmente o caso de cada um, por meio de uma plataforma que fica específica, eu construo um Notion, não sei se você já viu falar, mas é como se fosse um trelo, digamos assim, e cada um tem a sua página específica, e ali a gente vai conversando, e eu vou dando orientações dos próximos passos, o que precisa ser feito. Então, cada um, mesmo que seja uma mentoria em grupo, cada um consegue ter acesso ali, aos seus relatórios, o seu diagnóstico, a sua análise, e o seu direcionamento. E os encontros são, quatro encontros primeiros semanais, toda terça-feira às 19 horas, e um último, que é a inspeção, um mês depois, né? Então, estão abertas as inscrições, eu realmente sou muito crítica, né, com tudo aquilo que eu faço, com tudo aquilo que eu desenvolvo, e quando eu construí essa mentoria, eu construí realmente para que ela conseguisse ajudar ainda mais, porque aqui no episódio, aqui no podcast já tem muito conteúdo, mas às vezes vai faltar aquele direcionamento pessoal, aquele tira dúvidas, aquele, olha, esse é o problema, aquela clareza, que por vezes nós sozinhos, escutando informações que poderiam nos levar àquela mesma compreensão, mas sozinhos a gente não consegue chegar lá. E quando vem alguém e consegue fazer um diagnóstico, e dar esse direcionamento, agiliza o processo. Então, a mentoria é muito nesse sentido, assim, de conseguir, primeiro, ter um diagnóstico comportamental, depois conseguir saber e identificar como que está a tua situação financeira atual, depois desenvolver teu planejamento financeiro, que é para onde tu quer caminhar, estabelecendo as tuas metas de uma forma bem organizada, clara, com o pé no chão, tudo baseado em ciência, depois construir um plano de ação e finalmente chegar na inspeção, que é monitorar esse processo e o que tiver de erros a serem corrigidos, corrigir. Então, é uma mentoria realmente que é o meu, a minha galinha dos ovos de ouro, digamos assim, porque fico muito orgulhosa do método que eu construí, da maneira que eu desenvolvi, para que realmente a gente conseguisse galgar mais resultados. Eu vejo muito profissional de planejamento financeiro, de assessoria financeira frustrado, não porque eles não têm conhecimento técnico, mas porque eles não conseguem fazer com que as pessoas realmente se comportem na direção que eles indicam. E o fato é, comportamento financeiro, mais uma vez, falta esse olhar de comportamento financeiro, para que a pessoa consiga ter consistência. E aí eu trago toda essa bagagem que eu tenho dessa área, para construir um método que vai sim levar em consideração fortemente esses aspectos de comportamento. E isso evita muitos erros no meio do caminho. Não é fórmula mágica, não é uma coisa que então tu vai chegar na mentoria e vai resolver a tua vida para sempre. Eu sempre digo assim, eu estou dando a água para que tu consiga ter resultado, tu tem que beber esta água. E beber esta água depende de ti. Então é uma via de mão dupla. Eu trago o que eu tenho de maior conhecimento e me dedico ao máximo para que tu consiga acolher os resultados, e tu vai lá e age na direção que eu estou indicando, sempre com essa perspectiva comportamental. Então, se tu tiveres interesse, tem o link aqui embaixo na descrição. Aí tem a página da página, tem mais detalhes, tem os dias, tem tudo como vai funcionar. Qualquer dúvida também, é só me chamar no direct lá no Instagram, ou me mandar um e-mail também, contato, arroba mais que finanças ponto com ponto br, que será um prazer te responder. Tá bom? Enfim, né? Sem mais delongas, mas eu acho que era, precisava, né, fazer essa divulgação e falar da mentoria. O que, confesso para mim, é a parte mais difícil. Eu gosto muito de estudar, compartilhar conhecimento, fazer tudo isso, e vender uma das coisas mais difíceis. O que me acalenta no processo da venda? Eu saber que eu estou realmente entregando um negócio de qualidade que vai te ajudar, e que eu não estou fazendo aquelas balelas que fazem por aí, que é a venda pela venda, né? Se fosse assim, eu nem venderia. Então, isso me deixa tranquila para chegar aqui e dizer assim, que se tu tiveres, num momento que tu acha que vai realmente contribuir, que vai agilizar aí o teu percurso, entra para a mentoria, que será um prazer te receber. Tá bom? Então, enfim, sem mais delongas, vamos iniciar o 66º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais, toda terça-feira, às 19 horas, estou aqui com um episódio novo, falando do que há de mais novo na área de finanças comportamentais, de uma forma simples e aplicável na sua vida. Enfim, agora, sem mais delongas, vamos entender aí o que que são as funções executivas, e aí depois entender qual é essa grande revelação que eu tenho para trazer aqui, que é esse abrir de janela que pode ser que tu ainda não tenha tido. Bom, quando nós pensamos em função executiva, nós estamos pensando justamente no processo de definir, ou realizar um planejamento, definir uma meta, mandar essas informações para a tua memória operacional, eu já explico cada coisa, sabe? Eu só vou fazer um apanhado geral. Então, fazer um planejamento, definir os objetivos, levar isso para a tua memória de trabalho, ter a iniciação daquele comportamento, inibir caso aquele comportamento não perceba no meio do caminho ao fazer um monitoramento que não era a melhor coisa a ser feita, tu inibe aquele comportamento, ou altera a tua atenção caso seja necessário. E aí tu chega num resultado, digamos assim, né? Então, esse é um processo básico de função cognitiva. Eu vou dar um exemplo extremamente esdrúxulo para ficar simples. Pensa que tu está estudando, tá? E que tu está estudando exatamente função cognitiva. E tu pensa assim, hum, preciso tomar água. Aí tu pega a tua garrafinha e, ops, acabou minha água. Vou lá na geladeira buscar água. Nisso tu fez um planejamento. Tu percebeu que tu não tinha água, que tu queres a água. Tu definiu a meta, que era buscar a água dentro da geladeira. Tu levanta da tua cadeira para ir na geladeira buscar água. Nesse processo de levantar da cadeira para ir buscar a água, é como se tu ainda estivesse processando a informação que tu estava estudando. Então, tu está levantando, caminhando até a geladeira e pensando, nossa, função executiva, planejamento, definição de metas. Aí tu chega na frente da geladeira, tu abre a geladeira e... O que eu vim buscar aqui mesmo? Não sei o que eu vim buscar aqui. Aí tu fecha a porta e... Ai, não sei. Aí tu está voltando e... Ai, eu estava indo buscar água. Aí tu vai lá, busca água. O que estava acontecendo aqui? Primeiro, tem um primeiro processo que é definir o objetivo. Eu vou buscar água. Comecei a ir lá buscar água, tu coloca em execução que a gente chama de memória de trabalho. Que é a memória operacional, também pode ser falada, né? Isso é o primeiro instrumento da tua capacidade, da tua função executiva. Eu falei função cognitiva em algum momento, talvez. É função executiva. Não sei se eu falei função cognitiva. Mas esse processo, né, de colocar essa informação na tua memória se chama memória de trabalho ou memória operacional. Quando tu chegou na frente da geladeira e tu tinha esquecido que tu tinha ido buscar água, isso é uma falha na tua memória operacional. É como se tu tivesse apagado aquela informação que foi o que fez com que tu tivesse a iniciação de ir lá e buscar água. Isso se chama memória operacional e é uma das partes iniciais da nossa função executiva. partindo disso, uma outra coisa que pode acontecer que tá dentro da tua função executiva é a tua flexibilidade cognitiva. Então, eu estava indo lá, não sei o que aconteceu, não sei o que eu ia buscar, fechei a porta e estou voltando pro quarto. No meio do caminho, a minha atenção, acontece uma mudança na minha atenção de lembrei, era buscar a água. E esse no lembrei era buscar a água tem a ver também com essa flexibilidade cognitiva que é a tua capacidade de alterar a tua atenção de uma coisa pra outra. E percebe que uma coisa não tá isolada da outra, né? Tudo se liga. Mas no final das contas, tu vai conseguir mudar a tua atenção. Caso tu chegue na frente da geladeira e ao olhar a geladeira tu pense, hum, tem uma Coca-Cola aqui, eu posso tomar Coca-Cola ao invés de água, aí entra um outro aspecto da tua função executiva que é o controle inibitório. Que ele vai te dar um freio e vai te dizer assim, não, tu veio aqui pegar a água, pega a água e vai lá voltar pros teus estudos. Então, esses são os três aspectos que estão mais relacionados com a nossa função executiva. Obviamente, tem várias abordagens que apresentam a função executiva, mas essa é uma das mais didáticas, a meu ver, e muito disseminada, que é separar a função executiva justamente nesses três aspectos, que é a tua memória operacional ou a tua memória de trabalho, a tua flexibilidade cognitiva e o teu controle inibitório. Então, a tua memória de trabalho está relacionada com esse processamento que tu vai ter na tua cabeça, né, de estar indo fazer uma atividade ou uma tarefa ou tomar uma decisão e as informações que tu precisa pra fazer aquilo estão ali na tua memória de trabalho. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que é a flexibilidade cognitiva, ela está muito relacionada com essa tua capacidade de alterar a tua atenção e fazer alguns ajustes de percepção. Então, também alterar a... Isso eu acho assim, não, mas daqui a pouco eu acho assado por causa desse novo contexto. Então, essa flexibilidade cognitiva mesmo, essa capacidade que a gente tem de deslocar a nossa atenção, mas não só a atenção, mas também a nossa percepção em relação às coisas dependendo dos estímulos que são apresentados. Esse é um segundo aspecto. E o controle inibitório que é justamente essa questão de, ao fazer um monitoramento, tu perceber que daqui a pouco aquele comportamento não era o mais adequado e tu inibe aquele comportamento. Isso inibe a tua resposta automática também, né? Esses três aspectos são o que nos direcionam para uma boa decisão muitas vezes. E aí tu pode pensar assim, não, perfeito, entendi o que é as nossas funções executivas e fica muito evidente que, por exemplo, se eu for tomar uma decisão financeira, ter uma boa funcionalidade da minha função executiva é imprescindível. Vamos pensar que a gente vai comprar alguma coisa mas que nós não tivéssemos planejado. Então eu não defini lá o planejamento no início, né? E aí eu tô indo, tô passeando, né? E do nada olha uma promoção e olha aquela promoção e diz assim, olha, uma promoção e aí a tua memória de trabalho já esquece o que tu tava indo fazer, foca na atenção ali na no aspecto da compra da promoção que se apresentou. então tu teve aí uma alteração na tua memória de trabalho, tu teve uma flexibilidade cognitiva eu estava pensando numa coisa indo na direção de algo que eu troquei pra cá e pode ser que tu tenha aí um controle inibitório que diz assim, ah, meu Deus, quase cair nessa. Eu vi a promoção, eu estava prestes a comprar mas ainda bem que o meu controle inibitório freou e eu não fui. E aí tu pode olhar pra isso e dizer assim, perfeito, é muito evidente que ter uma boa função executiva vai então fazer com que eu tome melhores decisões financeiras porque eu vou conseguir planejar, definir meta, vou conseguir trabalhar dentro da minha memória de trabalho e sempre estar com aquela coisa de que eu não posso me comportar de forma equivocada como sair comprando em promoção, eu vou ter sempre flexibilidade cognitiva que pode ser nesse aspecto também uma questão de tu falar contigo mesmo no sentido de olhou a promoção não, mas peraí isso não tu não precisa disso isso não é necessário agora então essa mudança de perspectiva e o controle inibitório propriamente dito de tu não não agir não comprar e aí tu pode pegar todo esse exemplo e pode ficar muito evidente pra ti que função executiva é imprescindível para uma tomada de decisão financeira adequada entretanto e aí que está a grande revelação isso não funciona bem assim pensa que você tem uma Ferrari Ferrari é um baita carro os amantes de carro vão dizer assim nossa Ferrari é um baita carro mas de que adianta tu ter uma boa Ferrari e tu não saber dirigir a mesma coisa acontece em ter uma excelente função executiva de que adianta tu ter uma excelente função cognitiva que vai estar relacionada com esses processamentos das informações na tua cabeça né esses processos de planejar de alterar a atenção de controlar inibir e tal é como se fosse um aspecto inlógico assim né as funções executivas elas estão relacionadas com esse processamento lógico das informações mas de que adianta tu entender e ter um processamento lógico das informações muito bem definido muito bem consolidado tu ter uma capacidade cognitiva muito boa tu ter uma inteligência muitas vezes muito boa só que no final das contas tu não te comporta da maneira adequada é exatamente a mesma coisa ter uma função executiva perfeita não vai fazer com que tu te comporte financeiramente da melhor forma possível se nós fizermos essa analogia mais uma vez é como tu ter uma Ferrari e não saber dirigir de nada adianta tu ter uma cabeça extremamente lógica uma função executiva em pleno estado se tu não sabe te comportar se nós fizermos uma analogia é exatamente a mesma coisa de que adianta tu ter uma Ferrari se tu não sabe dirigir portanto ter uma funcionalidade cognitiva muito boa não vai ser determinante para que tu tenha comportamento financeiro adequado a gente tem um exemplo primordial aqui em casa o Gui ele tem uma função executiva muito boa ele é muito lógico ele tem um raciocínio muito rápido ele troca o pensamento dele muito rápido quando tu tá explicando uma coisa ele já está lá na frente ele tem uma capacidade realmente de raciocínio muito boa e muito melhor que a minha por exemplo assim eu sou uma pessoa mais lenta em relação a raciocínio em relação a lógica em relação a inteligência mesmo se a gente faz testes de inteligência o Guilherme tem uma inteligência maior que a minha mas o meu comportamento financeiro sempre foi melhor do que o dele exatamente por isso é como se ele tivesse uma Ferrari e ele não soubesse dirigir e eu é como se eu tivesse sei lá um carro muito mais simples um carro muito com um motor muito pior mas eu soubesse dirigir então eu consigo caminhar na direção do meu objetivo tendo o carro pior mas o Guilherme por ter uma capacidade cognitiva um carrão e não saber dirigir ele não consegue sair do lugar essa esse exemplo inclusive quem me deu foi o Gui porque eu estava explicando pra ele sobre esses resultados e o que que eu ia gravar e aí ele disse nossa amor e aí eu disse assim a gente precisa de um exemplo que fique bem claro ele disse ah o exemplo é tu conseguir tu ter um carrão e tu não saber dirigir não adianta nada tu conseguir ter um carro que faz que anda 300 km por hora se tu não consegue dirigir e ele que me deu esse exemplo então pra mostrar assim que não adianta assim só ter essa capacidade cognitiva maravilhosa se tu não souberes dirigir o Gui por exemplo nesse processo todo tendo essa capacidade cognitiva espetacular e não se comportando bem nós ao longo desses anos fomos desenvolvendo diversas estratégias pra que ele fosse se aperfeiçoando hoje ele tem uma Ferrari na cabeça e tem um bom comportamento mas porque nós fomos lapidando isso a gente tá 18 anos juntos né então é como se todos os dias eu estivesse de alguma forma gerando estímulos pra que ele se comportasse na direção correta na direção que nos levasse pra uma boa qualidade de vida pra que nos levasse do grupo 1 pro grupo 2 que eu iniciei lá falando então depois eu vou falar das estratégias que a gente pode implementar e juntar com os outros episódios como eu comentei mas esse processo fez com que hoje ele tivesse um comportamento diferente então é muito interessante nós olharmos esse aspecto de não adianta eu ter uma cabeça perfeita se eu não sei me comportar e um exemplo disso foi um estudo muito interessante que fez exatamente esse questionamento tá mas se a função executiva é um negócio tão importante será que ele conduz pra melhor comportamento financeiro e aí eles fizeram um longo estudo e é assim só pra que você entenda quando a gente fala de função executiva eu não posso simplesmente perguntar pra pessoa se ela tem uma boa função executiva eu tenho que aplicar testes que consigam evidenciar se ela realmente tem uma boa função executiva ou não então não é simplesmente dizer assim tu tem um bom raciocínio não eu tenho que montar um teste aquela pessoa tem que fazer aquele teste e a partir do resultado daquele teste eu consigo determinar se ela tem uma boa capacidade cognitiva ou não então não é o que eu digo mas é o resultado que ela vai evidenciar a partir daquilo ali que ela tá fazendo dito isso às vezes do ponto de vista metodológico conseguir avaliar a fundo função executiva não é tão simples porque realmente é uma bateria de testes uma bateria de testes que precisam ser executadas e dentro dessa complexidade pra que a gente consiga avaliar função executiva há uma escassez de trabalhos que consigam fazer essa relação mais direta entre comportamento financeiro e função executiva e foi exatamente pra preencher essa lacuna que esse estudo foi desenvolvido porque eu nunca falei sobre isso aqui eu acho né mas como que surgem as pesquisas e os novos artigos e porque que vai mudando tanto assim e vai evoluindo as pesquisas porque pesquisa funciona da seguinte forma pensa que tu teve tu fez uma descoberta o gelo é gelado sei lá né tô dando um exemplo completamente esdruxo o gelo é gelado tá o gelo é gelado essa foi a tua descoberta aí eu venho com uma pergunta onde eu armazeno o gelo pra ele seguir gelado aí eu vou lá e faço um estudo e diz assim ó preciso desenvolver um aparelho que mantenha o gelo gelado então eu vou desenvolver uma geladeira é muito esdrúxulo eu sei mas é só pra que tu entenda isso quer dizer que a partir de uma primeira descoberta o gelo é gelado e de uma pergunta como que eu vou armazenar isso pra que ele se mantenha gelado eu trouxe uma nova solução criei a geladeira como se geladeira não existisse então as pesquisas elas surgem exatamente dessa forma existe já algo relacionado àquilo por exemplo nesse caso existe uma vasta literatura sobre função executiva mostrando o que que é como se mensura qual é o impacto no processo de tomada de decisão e existe uma vasta literatura sobre o comportamento financeiro como que eu se eu guardo dinheiro se eu não guardo se eu penso pro futuro se eu tenho autocontrole se eu consigo resistir a tentações se eu não consigo então tem uma vasta literatura sobre esses aspectos e aí vem uma pesquisa e diz assim tá mas se isso é tão importante pra tomada de decisão e isso é tão importante pra que eu tenha por exemplo bem-estar financeiro qualidade de vida sanidade mental será que isso ajuda isso? e aí ele vem com a pergunta e busca a resposta e ele e ele vem com essa pergunta dizendo justamente isso não há estudos ou não havia até aquele momento estudos que conseguissem fazer essa relação tão direta e um dos motivos pode ser a complexidade de fazer toda essa avaliação das funções executivas e ainda relacionar com o comportamento financeiro e esse estudo vem então pra preencher pra dar a resposta que nós queríamos como que eles desenvolvem o estudo? então eles recrutam um número de pessoas dentro de uma universidade o estudo foi feito nos Estados Unidos recrutam um número de estudantes se eu não me engano em torno de 200 a amostra final ficou em 166 estudantes que também não é uma amostra gigantesca mas esse estudo depois ele foi replicado em outros contextos e o resultado é o mesmo e inclusive na minha tese num artigo que eu publiquei em decorrência da minha tese eu também provo algo parecido depois eu falo sobre isso portanto o que eles fizeram? recrutaram essas pessoas e fizeram uma bateria de exames foram três blocos de exames então num primeiro momento as pessoas respondiam vários questionários dentre eles o de comportamento financeiro até deixei anotado aqui pra não esquecer os aspectos aos quais eles avaliaram mas por exemplo comportamento financeiro foi avaliado com 12 questões perguntando sobre tu compara preços quando tu vai fazer uma compra tu consegue pagar todas as contas tu controla teu fluxo de caixa tu permaneceu dentro do teu orçamento ou não tu tem uma reserva de emergência tu consegue economizar pro teu futuro tu tem já uma construção de uma segurança pra tua aposentadoria tu consegue fazer investimentos então isso eram as variáveis pra mensurar se o comportamento financeiro daquela pessoa era positivo ou negativo uma outra questão que eles avaliavam também era bem-estar financeiro e eles separaram em dois grupos ansiedade e segurança financeira dois grupos de perguntas avaliaram também nesse primeiro momento o autocontrole então no autocontrole autorrelatado o que é autocontrole e autorrelatado é a pessoa externalizar a forma com que ela efetivamente age na percepção dela então as perguntas eram você tem dificuldade de quebrar maus hábitos você se distrai facilmente você não resiste a tentação você faz as coisas e depois acaba se arrependendo tu age sem pensar então a pessoa ia respondendo se ela apresentava aqueles padrões de comportamento ou não outras coisas também era orientação para o futuro e aí depois num outro bloco como eu disse eles se separam por três eles realizavam os testes para avaliar a função executiva no segundo bloco de estudo eles entraram efetivamente na análise da função executiva mais uma vez subdividida nesses três aspectos memória de trabalho flexibilidade cognitiva e controle inibitório como que eles avaliaram cada um deles primeiro para avaliar a memória de trabalho o que eles fizeram mais uma vez a memória de trabalho é eu chegar na frente da geladeira e eu não lembrar o que eu havia qual era o meu objetivo o que eu tinha ido buscar ali na hora de abrir aquela geladeira então isso é a minha memória de trabalho para avaliar isso eles aplicaram um teste que teste eles pegavam e davam primeiro uma lista de números para essa pessoa falar em voz alta isso vai aumentando o nível de dificuldade ok a pessoa lia aquele lista de números depois eles eram solicitados a pegar essa lista de números e dizer de trás para frente do menor para o maior e depois eles eram convidados a decorar esses números em ordem e ir falando esses números de forma decorada e aí eles avaliavam se a pessoa conseguia ter essa memória de trabalho essa decoreba digamos assim se ela conseguia ter e o quão rápido ela conseguia ter isso se ela conseguisse fazer o mais rápido possível ali ela tinha um bom resultado em termos de memória de trabalho e sem erros não podia cometer tantos erros bom esse era um primeiro teste depois eles foram avaliar a flexibilidade cognitiva para avaliar a flexibilidade cognitiva lembra que é mais ou menos eu mudar a minha atenção mudar a minha percepção como que eles avaliavam isso primeiro eles davam 30 esferas assim com os números e aí eles pediam para que essas pessoas ligassem esses números de forma também crescente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isso é um primeiro teste depois eles pegavam e introduziam letras misturadas com os números então agora ao invés de eu fazer a ligação 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu tinha que fazer 1A 2B 3C 4D 5E e aí eu tinha que ir fazendo essa ligação percebe que exige um certo nível de concentração maior e exige que tu consiga fazer essa mudança de atenção eu tenho que estar relacionando número com letras e eu preciso que a ordem esteja correta então eu tenho que ter essa flexibilidade cognitiva então essa foi a outra forma o outro teste que eles aplicaram para entender flexibilidade cognitiva e num terceiro momento eles aplicaram para avaliar controle inibitório um teste que se chama teste de Stroop que é exatamente uma avaliação de o quanto tu consegue inibir a tua resposta como que funciona o teste eles dão várias cores escritas e umas são congruentes e as outras são incongruentes o que eu quero dizer com isso por vezes a palavra escrita é amarelo e ela está escrita em amarelo e aí tu vai dizer amarelo num primeiro momento isso depois eles começam a dificultar então eles escrevem a palavra azul só que eles escrevem a palavra em vermelho e aí ao invés de falar a palavra azul que é o que está escrito tu tem que imibir o teu impulso de falar a palavra azul e falar vermelho que é a cor em que a palavra azul está escrita então percebe que como tu está lendo a tua tendência é ler azul mas tu tem que controlar o impulso de falar azul e tu tem que falar vermelho porque vermelho é a cor que está escrita isso é o teste de Stroop extremamente validado para analisar controle inibitório então esses são os três testes que eles fizeram para que houvesse essa análise da capacidade da função executiva depois eles analisaram também inteligência geral eles fizeram a análise da inteligência geral com base numa matriz progressiva que é uma matriz progressiva de Havan o nome disso também foi muito estudada nos experimentos de escassez eu já falei aqui sobre ela quando eu expliquei o livro escassez e eles utilizam isso inclusive quem passa por problemas de escassez financeira vai pior nesse teste de inteligência e aí como que funciona o teste são os quadradinhos que tem um risquinho então pense em três quadradinhos todos eles tem um risco no meio depois na segunda linha são os mesmos quadradinhos com risco no meio e agora tem além do risco no meio um risco bem em cima e no terceiro tem um risco no meio um risco bem em cima e um risco bem embaixo e aí tem um quadradinho no direita sem o risco bem embaixo e tu tem que completar esse processo nessa matriz progressiva tá o que que tá faltando nesse quadradinho que está sem aí tu tem que ir lá e fazer o risquinho embaixo e eles também avaliam isso dentro desse experimento pra entender se tem ali uma inteligência geral ou não que é essa capacidade de criar essa inteligência fluida digamos assim se eu consigo fazer essa concatenação lógica fizeram todos esses testes essa bateria de testes então avaliando comportamento financeiro autocontrole função executiva inteligência avaliaram também alfabetização financeira avaliaram otimismo porque eu não vou entrar nesses outros detalhes mas eles fizeram essas avaliações também pra serem variáveis de controle e no final das contas juntaram tudo isso e foram pra estatística que é o que isso que a gente faz em termos de pesquisa a gente vai lá coleta os dados depois analisa esses dados qual a constatação que eles chegaram justamente o que eu falei antes de nada adianta ter uma Ferrari e não saber dirigir a constatação que eles chegaram é que as pessoas que tem uma ótima função executiva não são necessariamente aquelas pessoas que tem um melhor comportamento financeiro ou seja não são aquelas pessoas que vão estar controlando seus gastos fazendo fluxo de caixa montando planejamento pra aposentadoria investindo não que na realidade as pessoas que vão ter um melhor comportamento financeiro são aquelas que tem maior autocontrole e aí se você for parar pra pensar lembrar tu vai perceber quais foram as perguntas que eu apresentei que avaliavam autocontrole se é se tu resiste a tentações se tu tá sempre arrependido assim de ter feito e depois nossa me arrependi se tu age sem pensar então as pessoas que agem sem pensar que não conseguem resistir a tentações que elas vão ter pior comportamento financeiro mas aquelas pessoas que conseguirem resistir a tentações aquelas pessoas que conseguirem não ter essa perspectiva sempre assim nossa agir me arrependi agir sem pensar as pessoas que tiverem esse maior autocontrole elas vão ter também um melhor comportamento financeiro e isso determina mais ou seja tem um maior impacto no bom comportamento financeiro do que propriamente ter uma função executiva em outras palavras é melhor a pessoa que sabe dirigir o carro ter uma Ferrari do que a pessoa que não sabe dirigir o carro ter a Ferrari porque a pessoa que tem a Ferrari não sabe dirigir é aquela pessoa que tem uma boa função executiva uma boa inteligência fluida só que não tem autocontrole se ela não tem autocontrole ela vai ter um comportamento financeiro ruim portanto isso é uma coisa muito interessante eu particularmente acho que é justamente o que eu havia comentado no início é uma janela que estava fechada e que agora a gente está abrindo porque é contra intuitivo né tu pensa assim como como que pode eu ter uma boa função executiva ou seja meu cérebro funcionar em termos de lógica de raciocínio em termos de capacidade cognitiva em termos de inteligência em pleno vapor só que eu não consegui ter boas decisões financeiras eu não consegui controlar meu dinheiro eu não consegui fazer fluxo de caixa não faz sentido isso só que quando tu pensa nessa analogia de ter carro e não saber dirigir ou quando tu pensa por exemplo no exemplo que eu estava dando do Gui né o Gui é um cara que tem uma função executiva muito boa ele é um cara muito lógico tem um raciocínio muito bom tem uma inteligência fluida muito boa testezinho também do CRT que é um teste que mede capacidade cognitiva ele tira 10 nesses testezinhos só que ele não tinha autocontrole ele não tinha essa coisa de resistir a tentações ele não tinha essa questão de não agir sem pensar ele simplesmente ia lá e fazia e depois nossa não devia ter feito isso mas aí era tarde demais então ele tinha a ferramenta mas ele não sabia usar aquela ferramenta provavelmente você tem a ferramenta só que você não está sabendo usar provavelmente você tem uma capacidade cognitiva que te permite ter bom raciocínio lógico mas você não tem autocontrole e é por isso que eu disse que esse episódio ele ia ser uma costura em relação a outros episódios porque eu já fiz episódio aqui sobre autocontrole eu já fiz episódio aqui sobre compra compulsiva eu já fiz episódio sobre como controlar os teus impulsos e ser menos imediatista eu já fiz episódio sobre preço e como que o preço te manipula já fiz um outro episódio sobre manipulação também quando a gente entende que não é ter uma plena capacidade cognitiva uma função executiva que vai fazer com que a gente tome boas decisões e que o que realmente vai fazer nós termos boas decisões é autocontrole nós começamos a olhar e pensar assim ok então o que eu preciso fazer pra ter autocontrole e aí é justamente isso que eu fiz ao longo do tempo com o Gui são estratégias que a gente foi implementando no dia a dia que foram fazendo com que hoje ele tenha autocontrole antes de eu chegar nas estratégias deixa eu só comentar o resultado da minha tese que é interessante nesse sentido também eu comentei do CRT do CRT CRC é ótimo CRC é o conselho de contabilidade do Guilherme no caso porque eu sou administrador o CRT é um teste de controle cognitivo de capacidade cognitiva esse teste ele mede a grosso modo se tu tem mais sistema 1 ou mais sistema 2 e aí as perguntas elas já são construídas de forma que tu dê a resposta intuitiva ou seja a resposta errada por exemplo um lago está sendo coberto por uma flor lá por exemplo no Rio Grande do Sul a gente diria que é a flor de Vitória Régia ou as marrequinhas sabe marrequinha é mais popular ainda que as marrequinhas vão se proliferando 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 ali a pouco taparam o açude inteiro e não tem mais água à vista é só folhagem e aí todos os dias aquele açude aquelas plantas elas dobram de tamanho enquanto se em 46 dias esse esse lago está completo pela metade quantos dias ele precisa ter para que ele fique completo por inteiro e aí a gente às vezes tem uma tendência a dar resposta errada e aí tanto isso quanto as outras questões elas também induzem essas respostas erradas e isso mostra que eu tenho menor capacidade cognitiva depois eu coloco as perguntinhas aqui embaixo acho que já fiz um episódio sobre isso também na minha tese de doutorado qual era a pergunta que eu fiz né será que ter uma maior capacidade cognitiva ou seja se sair muito bem no teste do CRT faz com que eu erre menos do ponto de vista de avaliação de julgamento e aí naquele caso eu estava avaliando a tolerância ao risco será que eu encorro menos num viés que se chama viés do pico fim que é a avaliação que a gente faz distorcida das questões por exemplo se tu estiver avaliando o que tu está sentindo agora vivendo esse momento tu vai me dar uma avaliação quando eu te perguntares depois de duas semanas como que foi tu vai me dar outra avaliação então isso tem a ver com pico e fim né porque tu nunca vai lembrar da experiência como um todo tu vai lembrar do pico de prazer e do exato momento final então quando tu me der a avaliação daqui duas semanas tu já não vai ter o somatório da avaliação desse momento tu vai só lembrar de coisas que realmente te marcaram e do exato final dito isso o que eu queria responder será que aquelas pessoas que tem uma maior capacidade cognitiva elas vão incorrer menos nesse erro em termos de tolerância ao risco e a minha resposta foi não né contrariando a minha própria hipótese a minha resposta foi não mesmo tendo boa capacidade cognitiva ainda assim eu incorria no viés portanto isso nos evidencia que não basta só ter o conhecimento e a capacidade eu tenho que ter outras coisas envolvidas no processo como autocontrole para que eu realmente tenha um bom comportamento e que outras coisas são essas né se é tão complexo eu conseguir melhorar o meu comportamento financeiro se mesmo eu tendo uma boa capacidade cognitiva ou mesmo tendo uma boa função executiva mesmo tendo inteligência isso não é suficiente para que eu tenha um bom comportamento então o que eu preciso ter e quando a gente olha para autocontrole a gente já tem uma primeira resposta se tu voltares no episódio de autocontrole tem um estudo que eu apresentei lá e o episódio de autocontrole foi o primeiro episódio que eu gravei ou seja já se passaram aí quase um ano e meio né eu comecei em setembro de 2022 o podcast já temos aí um bom tempo nisso desse episódio mas lá eu apresentei um artigo que foi publicado na PNAS na PNAS não desculpa na Plosone que é uma revista internacional que eles avaliaram quais são as principais estratégias de autocontrole que realmente funcionam do ponto de vista de gestão financeira e o que que eles mostram ali em vários outros estudos que eu discuto lá que a principal coisa que vai te ajudar a tomar boas decisões financeiras não é tu ter essa função cognitiva e nada disso não é tu evitar te expor a tentações então não não vence aquele que tem por exemplo maior força de vontade mas vence aquele que se expõe a menores estímulos que levariam ao comportamento disfuncional exemplo se eu sei que eu sou uma pessoa suscetível a promoções eu não vou sair pro shopping em Black Friday porque aquilo ali são tantos estímulos que vão direcionar pra que eu tenha um comportamento inadequado então eu vou evitar isso é direcionar teu comportamento pra direção correta é tu conseguir construir um contexto que te limite os estímulos aos quais tu vai te expor tem aquela velha eu acho que eu já comentei aqui né tem aquela velha eu não sei se a gente chama de legenda não é legenda lenda também eu acho que não é lenda conto não sei mas de Olisses né que eles comentam sobre o canto das sereias odisseia e Olisses e aí o que que o Olisses faz pra que ele não seja completamente levado pelos cantos da sereia ele coloca tapumes nos ouvidos tapumes nos ouvidos não né ele se ata no mastro pra que ele consiga escutar o canto das sereias sem que ele vá na direção das sereias e acabe morrendo então o que que ele tava fazendo ali ele tava fazendo um controle do ambiente dele bom eu sei que eu sou suscetível a falhar então vou me proteger e aí ele se protege dessa forma a mesma coisa quando a gente pensa no na Black Friday se eu sei que eu tenho uma tendência a escorregar então eu não vou me expor então essa é uma primeira estratégia uma outra estratégia que eu já comentei aqui também em vários episódios é sobre a exposição sustentada que é justamente o que eu fiz com o Gui nós estamos juntos há 18 anos então todos os dias há muitos anos hoje em dia não tanto mas a gente de certa forma introduzia ou discussão conversava sobre o assunto teve esse comportamento teve uma vez que eu lembro muito que ele o Gui era assim né aí agora eu quero começar a fazer musculação aí ele comprava tudo de musculação ele comprou banco ele comprou peso ele comprou isso ele comprou aquilo ele compra todos os suplementos e os melhores que possam existir ele compra tudo aí ele faz um dia e abandona o negócio e isso ele fez em várias coisas aí eu chegava e dizia assim tu viu o que tu fez tu gastou um monte de dinheiro com um negócio que tu usou um dia faz sentido isso? hoje em dia eu tenho maior maturidade naquela época eu falava xingando e nós por vezes discutíamos por causa disso assim a gente sempre foi muito equilibrado nas nossas discussões mas existiam assim tipo eu xingava mesmo e ele dizia ah me deixa em paz mas o Gui também é muito calmo muito tranquilo assim ele sempre precisou habilitar muito bem com os meus minha intensidade digamos assim e ele levava de boa essas coisas mas no final das contas a gente foi conversando tanto sobre isso conversando tanto sobre isso que ele se deu conta que tipo não fazia sentido sabe era um total desperdício de dinheiro aquilo ali não fazia o menor sentido que se a gente pegasse aquele dinheiro e investisse e nós estávamos montando a nossa segurança financeira nós estávamos construindo maior qualidade de vida e que se isso seria muito melhor e aí ao longo do tempo a gente foi construindo essa relação construindo essa relação e hoje ele se comporta muito mais adequado do que ele se comportava naquela época na realidade hoje em dia ele tá muito comportado mesmo ele até foi pro outro extremo assim tipo a gente nem precisa a gente queimou o micro-ondas aqui de casa eu acho que faz um ano e a gente até hoje não comprou um outro micro-ondas Jéssica vocês não podem comprar o micro-ondas claro que a gente dentro das condições que nós temos hoje nós podemos comprar hoje agora se eu quisesse o micro-onda mas a gente vai deixando porque a gente tem hoje em dia muito certo aquela coisa que é uma frase que eu já falei várias vezes aqui querer é um gigante em crescimento que o casaco ter nunca dá conta de cobrir o que eu quero dizer com isso quando tu fica nessa de eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero tu pode ter um monte mas aquilo que tu tem nunca vai ser suficiente pra cobrir aquilo que tu quer porque tu sempre vai querer muito mais muito mais muito mais e do ponto de vista de consumo o nosso querer ele é muito pequeno então a gente não atribui a nossa qualidade de vida não atribui a nossa a nossa o nosso bem-estar a coisas ao micro-ondas eu vou me virar não esquento a comida na frigideira mas tá tudo bem assim não é uma coisa que meu Deus isso acaba com a minha vida sabe nós vamos comprar mas assim não tem praça entendeu mas agora eu já tô achando que tem que comprar de uma vez um ano já passou tá bom agora vamos deixar de enrolar e vamos comprar esse micro-ondas mas é porque realmente assim a gente não dá bola sabe a gente é muito desapegado a essas coisas por outro lado a gente é muito apegado a morar num lugar seguro a gente é muito apegado a ter uma boa qualidade de vida em termos de ter segurança não morar num lugar perigoso ter qualidade na nossa moradia também em termos de estrutura em termos de tamanho em termos de vista né eu gosto muito de vista então eu gosto muito de morar aqui onde eu moro porque eu tenho vista tanto um pouco pro mar quanto pro mato eu amo natureza eu amo os passarinhos cantando e isso custa né então a gente prioriza essas coisas porque isso pra nós é mais valoroso e antigamente o micro-ondas estragou hoje e amanhã o Guilherme estava comprando só que essa exposição sustentada foi fazendo com que ele percebesse que esse tipo de coisa não fazia tanto sentido assim e aí a gente foi reconstruindo essa relação com o dinheiro e hoje é muito mais tranquilo isso o querer dele parou então o ter começa a crescer realmente assim e aí o casaco já está enorme tapando completamente então esse gigante agora ele está coberto né não está mais naquele contexto daqui querer é um gigante em crescimento que o casaco ter não dá conta de cobrir o casaco dá conta de cobrir só que a gente vai se sustentando né deixando esse digamos esse gigante alicerçado de uma forma muito melhor porque a gente cria essa segurança financeira essa é uma estratégia importante assim essa exposição sustentada uma outra questão importante dentro disso e que vai te levar também a um maior autocontrole é o ambiente que tu vive é os estímulos aos quais tu te expõe as pessoas com as quais tu convive é comprovado vou fazer um episódio sobre isso ambiente ou genética pra mostrar o quanto o com quem tu te relaciona com as pessoas que tu te relaciona com o que tu tem e consome de conteúdo na internet os estímulos que tu tem o quanto isso influencia nos teus padrões de comportamento financeiro e por quê porque justamente o ambiente determina muito mais as tuas escolhas do que a genética por exemplo eles mostram fazem comparação de gêmeos porque daí a pessoa está no mesmo ambiente e eles fazem comparação de gêmeos que vivem em um ambiente pobre e gêmeos que vivem em um ambiente rico e gêmeos que vivem em um ambiente rico eles têm comportamento financeiro bem diferente um do outro por quê porque eles vivem com muitos estímulos diferentes enquanto o pobre eles têm um comportamento mais parecido porque os estímulos são menores o que ele mostra com esse estudo quanto mais estímulos tu gera no ambiente quanto mais realmente mais rico estiver esse ambiente e esse rico eu não estou dizendo do ponto de vista de só ter dinheiro mas no sentido de melhor educação melhor conhecimento de mundo lembra da frase que eu sempre digo que o Kahneman fala que é tudo que tu vê é o que há então se tu vê outras coisas tu vai ampliando e isso vai alterando teu comportamento e aí eles mostram que esse comportamento desses gêmeos que tinham mais dinheiro é diferente do comportamento dos gêmeos que não tinham dinheiro justamente por esses estímulos provando que o ambiente pode alterar o comportamento mesmo que eles tenham vindo de uma mesma família e sejam gêmeos porque os estímulos são diferentes e aí a gente tem que pensar e perceber qual é o ambiente que eu estou vivendo com que estímulos eu estou convivendo será que isso faz sentido para onde eu quero ir ou não mais uma vez costura outros episódios que eu já ia falando além disso uma coisa que eu acho que pode parecer completamente nada a ver mas faz muito sentido a rotina quando tu cria uma rotina por exemplo nós acordamos em torno de 5 5 e meia da manhã a gente vai ler aí a gente vai tomar o café eu vou passear com a Pitu que começa a trabalhar trabalho até o meio dia meio dia eu paro almoço passei com a Pitu volto a trabalhar 1 e meia 2 horas dependendo do dia trabalho até umas 4 e meia paro faço meu lanche volto umas 5 5 e pouco e trabalho até umas 8 e meia 8 e meia 9 depende do dia tem uma rotina organizada tem uma rotina alicerçada tem exercício no meio não falei mas por exemplo tem dias no mínimo 3 dias por semana tem academia às 11 horas da manhã que eu vou na academia então tudo isso foi construindo um contexto em que me permitiu ter uma estrutura né que me faz ter menos desejos ter menos impulsos porque o equilíbrio é como se eu estivesse na minha homeostase no meu equilíbrio não tem aquela coisa de um dia eu faço isso e desordena tudo sabe essa desordem ela também gera esses anseios que tu fica meio perdido quando tu percebe que viver uma vida assim é muito legal essas coisas já perdem um pouco tu começa a botar mais o pé no chão eu sempre falo é nosso comportamento financeiro tem que ser como tu olhar com uma luneta tu olha longe mas tu olha com o pé no chão e esse olhar com o pé no chão se tu tiver um equilíbrio no teu dia a dia na tua rotina vai ser facilitado porque tu vai perceber o quão gostoso é tu ter essa vida organizada e tu desfrutar desses aspectos que realmente vão te dar qualidade de vida e por fim mas não importante não menos importante né outras estratégias que podem ajudar também é conversar com grupos com pessoas falar sobre finanças te expor a ambientes que esse tema seja discutido liga com o que eu estava falando de ambiente mas é realmente ter uma troca com outras pessoas porque isso aumenta teu comprometimento no processo de organização e embutir nisso também meditação e respiração diafragmática é comprovado que essas duas coisas ajudam muito a baixar a ansiedade melhorar o processo de tomada de decisão então implementa na tua vida eu já testei por exemplo respiração diafragmática volta e meia quando eu fico muito ansiosa eu faço e me ajuda muito porque eu sou uma pessoa ansiosa então me ajuda muito enfim eu acho que esse episódio é realmente um abrir de cortinas pra mostrar que não adianta ter uma Ferrari se eu não sei dirigir eu preciso realmente melhorar meu ambiente eu preciso melhorar os estímulos aos quais eu estou exposto eu preciso ter uma exposição sustentada a coisas que melhorem o meu comportamento financeiro eu preciso trocar ideia com quem realmente está no mesmo caminho que eu eu posso aí também estar implementando uma respiração posso estar implementando uma meditação que tudo isso vai me ajudar a melhorar o meu comportamento financeiro não só olhando pra essa parte de função executiva e ter uma plena capacidade de raciocínio eu acho que esse episódio é realmente esse abrir de cortinas que faz com que a gente olhe e diga assim ah, agora eu entendi agora faz sentido aqueles outros episódios que diziam pra eu ter autocontrole pra eu ser menos impulsiva e as estratégias que eram apresentadas lá porque agora faz sentido não adianta eu ter capacidade cognitiva e não saber me comportar então eu realmente acho que é um episódio que gera uma clareza do que realmente importa num processo de tomada de decisão financeira que a gente tem que cuidar dito isso faço mais uma vez um convite se você se interessa se você quer também melhorar o teu ambiente discutir com outras pessoas se tu quer entender mais sobre essas estratégias que a gente pode estar implementando específicas pro teu caso entender o teu padrão de comportamento propriamente dito em relação ao dinheiro te convido estou com as inscrições abertas da metodologia PAI eu vou deixar aqui na descrição mais uma vez no link pra que você possa conhecer tem uma página com todos os exemplos te convido a fazer parte da nossa mentoria será um prazer te receber por lá também tá certo? meu muito obrigada e até a próxima semana tchau